São ao todo 216 trabalhadores que desde novembro não oferem seus salários. A situação veio agravar-se quando a empresa enviou de Maputo apenas 30 mil meticais para pagar todos os trabalhadores que oferem cada um cerca de 3 mil meticais. Mas o problema não é só salário. Já estamos a somar quase 4 meses sem salário, desde novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Não estamos a ter nada. Não estamos a ser usados para essa anapate. Nós que trabalhamos dinheiro, damos patrão. E patrão para nos dar já não está a nos dar quase nada. Todas as negociações entre o secretariado sindical e a direção da empresa fracassaram. A empresa trata-se de um general. É de um general. Só que por sua vez, aquele general nunca nos resolve os nossos problemas. Agora, nós queremos saber, este país é dos generais. Agora, onde é que vamos pedir o apoio para nos resolver os nossos problemas? O diretor provincial do trabalho afirmou que a empresa deixou de canalizar os descontos dos trabalhadores ao Instituto Nacional de Segurança Social, em 2005, tendo sido levantado um processo crime. A direção do trabalho já foi depor, ou seja, já foi ouvida na Procuradoria para esclarecer porque o que acontece é que eles descontam os trabalhadores, portanto descontam os 3% que o trabalhador deve pagar, mas os 4% que eles devem juntar para fazer os 7% e canalizar ao INSS não canalizam. Portanto, se o dinheiro é descontado e fica com alguém, nós entendemos que isso é um crime. Mas os trabalhadores dizem que se a empresa pagar dois meses inteiro de salário, eles voltam ao trabalho e, nessa altura, eles têm condições para continuar a dialogar. Algumas empresas com contrato com a W Power pagavam salários diretamente aos trabalhadores, mas a direção da empresa suspendeu esta possibilidade.